Eu recebi hoje os governadores dos estados, especialmente os estados que têm o maior problema da dívida junto à União Federal, recebi deles diversas ideias em relação a esse tema e pretendemos ainda no mês de abril dependentes alinhados com o Ministério da Fazenda, com o Ministro Fernando Haddad e sua equipe e com o Governo Federal iniciar o processo legislativo de uma lei complementar que englobe todas essas alternativas e estabeleça um programa real e sustentável para pagamento efetivo dessas dívidas. Nós sabemos que o plano de recuperação fiscal acaba não resolvendo o problema, sacrifica sobre a maneira servidores públicos dos estados, especialmente do estado de Minas Gerais, acaba por vender os ativos que o estado tem de forma pouco sustentável. Então são inúmeras ideias que estão sendo discutidas nesse momento que envolvem a possibilidade de federalização de empresas, do pagamento dessa dívida, amortizando-a com recebíveis, com créditos de ações judiciais, com créditos de dívida ativa dos estados. Também a redução do indexador, que é algo fundamental, ou seja, o indexador tal como está acaba por avolumar muito a dívida. Então essa redução é algo com que inclusive o Ministério da Fazenda já concordou. E é também a ampliação das contrapartidas. Ao se reduzir o indexador da dívida, melhorando para os estados, também a contrapartida por parte dos estados de fazer investimentos para o seu povo, para o seu público. Então houve também essa sugestão dos governadores, que se amplie um pouco o rol dessas contrapartidas. Não só para investimentos na educação, sobretudo no ensino profissionalizante, mas que possa ser ampliado esse rol, inclusive, para investimentos em infraestrutura. De modo que a possibilidade de um programa que revele a capacidade de pagamento dos estados, efetivamente pague a dívida, somando ao fato de que os estados recuperam a sua capacidade de investimentos em estradas, em infraestrutura, em educação e saúde, isso acaba sendo muito bom para o Brasil. Então a solução para os estados acaba sendo também uma solução nacional. E nós certamente faremos a convergência da união com os estados no âmbito do Congresso Nacional.